Olá, meninos, meninas, aí das turmas do quinto ano de Feira de Santana, ali só, a prova mesmo está aqui para começarmos mais uma videoaula, para juntos, mesmo que distantes, termos esse momento de aprendizado, onde a prova vai passar orientações, instruções, vai explicar sobre diversos assuntos, e você vai, prestando bastante atenção, com os olhos, os ouvidos atentos, aprender, ouvir todas as informações e poder dar continuidade com a sua atividade. Então, a prova pede aí que tenha atenção, que esteja sempre com o seu material em mãos, né, o seu caderno, o seu lápis, muito atentos e preparados para o que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, vamos lá saber sobre o que nós vamos estudar. Vamos lá? Olhem só, turma, a nossa aula agora de linguagens, e nessa aula de linguagens, nós vamos estudar sobre acentuação, parte 2. A gente vai continuar estudando sobre acentuação, fazendo a revisão de conteúdos que nós já estudamos, que nós já observamos em videoaula anteriores. A gente já percebeu aí a importância das palavras no processo de comunicação, a gente já estudou sobre a classificação de algumas palavras, já percebeu que as palavras, elas podem ter funções diferentes, né, na construção das frases, dos parágrafos, dos textos, e dentro dessas funções, elas são classificadas de forma diferente. E observando a classificação das palavras, nós também já estudamos que as palavras podem ser classificadas observando a sua sílaba tônica. E a sílaba tônica está relacionada com o processo de acentuação, porque toda palavra possui sílaba tônica. Mas elas podem ser acentuadas ou não. E agora a gente vai continuar, né, observando aí informações importantes sobre esse processo de receber ou não os acentos. Para começar por trás, aí a revisão com as perguntas e respostas que nós já observamos em aulas anteriores. Então, olhem só. Você já sabe o que é sílaba tônica. A Pró me colocou em forma de pergunta, porque a Pró tem em mente que vocês já dominam aí a resposta, né, as informações relacionadas à questão, à definição de sílaba tônica. Então, a Pró acredita que todos vocês já saibam aí o que é sílaba tônica. Porque a gente já observou, olhem só, que quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as denais. E essa sílaba aí com maior intensidade sonora é a sílaba que nós chamamos de sílaba tônica. E aí a gente pode classificar essas palavras em relação à sílaba tônica, né, com nomes diferentes. Você também já sabe aí sobre a classificação das palavras com a sílaba tônica. A gente já observou que essa classificação vai estar relacionada à posição, à localização da sílaba tônica. Então, olhem só. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras recebem nomes variados. Podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Lembrando, né, muito importante aí lembrar, que essa classificação, ela acontece para as palavras que possuem duas ou mais sílabas. Para as palavras monossílabas, ou seja, as palavras que possuem uma única sílaba, essas classificações, elas não vão valer. Porque aí as palavras monossílabas, elas podem ser tônicas ou áconas. Então, aí podem possuir acento ou não. Mas nós vamos passar por essa classificação, já que essa classificação em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, está relacionada à posição da sílaba tônica. E aí quando a gente fala em posição, é importante a gente perceber aí que as classificações, elas vão variar justamente no lugar onde a sílaba tônica aparece. E é isso que vai nos permitir, né, dizer, observar, classificar uma palavra como oxítona, como paroxítona ou como proparoxítona. Por exemplo, as palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última. Então, quando nós dividimos aí, quando nós separamos a sílaba de uma palavra e nós percebemos, diante da presença do acento ou não, mas nós percebemos que a sua sílaba tônica é a última sílaba, nós classificamos essa palavra como oxítona. As palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está posicionada na última sílaba. Então, da mesma forma, se ao pronunciarmos uma palavra observando a presença do acento ou não, a gente já vai identificando aí que a sílaba tônica é a penúltima sílaba, pronto. A classificação dela, então, é paroxítona. Já as palavras proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a multipenúltima. Então, separando as palavras, separando as sílabas das palavras e observando que a sílaba tônica é a antipenúltima, a gente já vai classificar essa palavra como proparoxítona. Lembram aí de uma regra importante, né? De uma condição importante das palavras proparoxítonas que a Pro falou aí em aulas anteriores e falou mais ainda na aula de linguagem anterior a esta? Olhem só. Todas as palavras proparoxítonas, elas recebem acentos. Enquanto as oxítonas e as paroxítonas podem receber o acento ou não, todas as proparoxítonas vão ser acentuadas. Vão receber o acento agudo ou vão receber o acento circunflexo. E agora a Pro pergunta, né? Toda sílaba tônica é acentuada? Diante do que a Pro acabou de falar, a gente já sabe aí a resposta. Olhem só. Todas as palavras com mais de uma sílaba, ela possui sílaba tônica, mas nem toda sílaba tônica é graficamente acentuada. Então, as palavras passando de duas sílabas, elas vão ser sim pacificadas em oxítonas, em paroxítonas e em proparoxítonas, mas elas não vão em toda a sua totalidade de palavras receber o acento na sílaba tônica. A sílaba tônica vai existir, mas ela não necessariamente vai estar acentuada, a não ser nas palavras proparoxítonas. E quais são aí os acentuos utilizados nesse processo de acentuação? Tanto nas palavras proparoxítonas, quanto nas oxítonas e paroxítonas que recebem acento na sílaba tônica. Então, olhem só. Em português, na língua portuguesa, existem dois acentos, o circunflexo e o agudo. Os acentos, eles só podem ser utilizados em cima das vogais. Nunca vai aparecer aí um circunflexo ou um agudo em cima de uma consolente. Então, a gente observa aí dois acentos, né, indicando tonicidade de uma sílaba. O acento circunflexo e o acento agudo. O acento agudo, ele é muito importante para as palavras, pois indica onde está a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte. O acento agudo é esse que aparece aí, ó, na folha, né, que o menino está segurando. Esse acento, né, que é escrevendo na nossa escrita, aparece aí como um tracinho. O acento agudo, ele indica, além da tonicidade, a forma com que a vogal deve ser pronunciada. No caso das vogais A, E e O, com acento agudo, a pronúncia deve ser na pronúncia de um som aberto. Então, é interessante a gente observar, né, ter essa percepção em relação ao acento agudo. Além de indicar a sílaba tônica, ele vai propor às letras A, E e O um acento, um som diferente do som quando essas letras estão aí acompanhadas do acento circunflexo. A gente vai perceber aí um som aberto em relação à letra A, em relação à letra E e em relação à letra O. Então, preste atenção na terminação das palavras para acentuá-las. E quando houver necessidade de acento, se o som da vogal for aberto, não tenha dúvidas. Use o acento agudo. O que a Pró falou aí? Preste atenção na terminação das palavras. Porque as regras de acentuação, tanto em relação às palavras que recebem acento, quanto às palavras que não recebem acento, as oxítonas e pró-paroxítonas, são observadas, né, as regras estão normalmente relacionadas com as terminações. Existem regras além disso, mas a maioria das orientações pede para que a gente observe as terminações das palavras. E aí, a partir dessa observação, ela vai determinar se a palavra precisa do acento ou não. Se foi determinado que precisa do acento, a gente deve perceber aí o som, o som produzido, né, pela sílaba cúmica. Se for o som de a vogal, tem um som aberto, vai ser o acento agudo. Se o som for o som de a vogal, tem um som fechado, então a gente vai acentuar utilizando o acento circunflexo. Então, o circunflexo, ele é usado sobre as vogais A, sobre as vogais A, a vogal também E e a vogal O. A gente não vai ver aí a letra I com acento circunflexo em nenhuma palavra. E também a letra I, ela também não vai receber o acento circunflexo em nenhuma palavra. O circunflexo, ele só aparece sobre as vogais A, E e O. Para marcar que a pronúncia da vogal deve ser fechada. Então, além de identificar a tonicidade, o som também produzido pelas vogais com o acento circunflexo é diferente do som quando essas vogais estão acompanhadas do acento agudo. Então, as regras de acentuação para as palavras cujas vogais precisam do acento circunflexo são as mesmas, ou seja, serão definidas pela tonicidade. Ou seja, é necessário classificá-las em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Em relação, então, às regras, às orientações para saber se determinada palavra recebe ou não acento, isso independe do acento circunflexo ou do acento agudo. O que vai determinar o uso de um acento ou outro é o som produzido nas letras A, E e O quando essas letras fizerem parte da sílaba que foi ali detectada como sílaba ponta. Então, é preciso atentar também para as modificações que ocorreram na nova ortografia, pois também influenciaram as palavras que recebem acento circunflexo. Então, diante das mudanças ocorridas aí na nossa língua e que a gente já observa algumas alterações na escrita correta de algumas palavras relacionadas aí que aparecem na nova ortografia, algumas palavras elas deixaram de receber o acento, tanto acento agudo quanto acento circunflexo. Então, é interessante a gente sempre se apropriar das informações quando essas modificações acontecem para a gente ir entendendo que determinadas palavras que antes eram acentuadas podem não estar recebendo mais os acentos. E aí, a gente vai observar uma explicação mais ampla acerca das regras gerais e complementares que devem ser usadas na hora da acentuação das palavras. Olha isso. Então, existem aí algumas regras gerais que a gente vai revisar. São regras que a gente já observou em aulas anteriores, mas a Pró trouxe aqui novamente para observarmos e revisarmos, né? Quando as palavras elas vão receber ou não os acentos, tanto agudo quanto circunflexo, relacionando aí as suas classificações em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então, vamos lá. Regras gerais. Número 1. Proparoxítonas. Olha só. Todas são acentuadas. Exemplos aí. Lâmpada, cálice, que a gente já observa e apresenta tanto do acento circunflexo quanto do acento agudo. Oxítonas. Acentuam-se as terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, EM ou ENS. Exemplos. Cajá, café, paletó, também. Parabéns. E aí, fica de olho. Se quiser, você pode até adotar, certo? Em relação agora às paroxítonas. As acítonas, olha só, recebem acento quando terminadas em I ou IS, U ou US, UM, UNS, EM L, EM L, EM X, EM U. Além dessas terminações, também são acentuadas quando terminam em ditongo oral, seguido ou NÃO de S. Esse ditongo aí formado por uma vogal e semivogal na mesma sílaba, sem a presença do tio ou das consolantes que podem indicar nasalização, que são as letras M ou ME. Ou ainda, as paroxítonas terminadas em AN, ANS, ANS ou ANS. E aí tem alguns exemplos de palavras paroxítonas dentro aí dessas regras que a Pró observou com vocês. Táxi, vírus, álbum, tórax, relógio, lápis, revólver, órgãos, órgão. E aí, por último, tem monossílabos tônicos. Lembra aí que a Pró falou sobre os monossílabos tônicos. Estes aí não são pacificados, não é? Em oxítona, paroxítona, nem proparoxítona, porque se referem às palavras com apenas uma sílaba. Então, não tem localização de última, penúltima e antepenúltima sílaba. Mas aqueles monossílabos tônicos, que tem aí a sua pronúncia com ênfase, com força, mesmo que em uma sílaba só, quando são terminados em A e em E ou O, eles vão receber aí o acílculo, né? Exemplos, lá, pé, dó. E aí, preste atenção que existem algumas regras complementares. Os ditumbos abertos, nas paroxítonas, eles não receberam acento. Lembra aí que a Pró falou que algumas formas de acentuação foram alteradas, né? Pela nova ortografia. Então, a gente percebe que as palavras colmeia, assembleia, né? Perderam aí o acento agudo que tinham antes na letra E. Entretanto, nas oxítonas, o acento agudo existe. Herói, profeta. As vogais I e U, quando sozinhas na sílaba ou seguidas de S, recebem acento agudo. Mas se vinherem após de tombo, não recebem. Exemplo, feiura. E aí o exemplo, meclaís, saída. E, por último, os verbos arguir e redarguir não recebem acento agudo, mas na pronúncia é como se fossem acentuados. Exemplo, ó. Arguo. Na pronúncia, a gente vai pronunciar o U aí com mais ênfase, né? Arguo, como se existisse um acento, apesar desse acento não aparecia. Aparecia. A partir de agora, né? Atenção à pronúncia. Porque o acento agudo não deixa a letra com o mesmo som do acento circunflexo. A gente já observou isso. E há para trás um exemplo bem prático, né? Bem usual, quando a gente vai falar do som, dos acentos circunflexo e agudo. Que é a escrita aí das palavras vovó e vovô. E aí, há para trás essa imagem, para a gente observar a escrita e perceber a diferença entre o som nas letras, né? Produzidos aí pelos acentos agudo e circunflexo. Então, ó, vovó e vovô. A gente percebe que em relação à utilização das letras, tanto vovó quanto vovô utilizam aí as mesmas letras. A diferença é que está justamente no acento utilizado na sílaba tônica, né? De cada palavra. Então, nós usamos o acento agudo nas vogais A, E, I, O e U. E o som produzido, né? Quando essas vogais estão acompanhadas do acento agudo, é um som aberto. Então, a gente vai ler o A, A, o E, E. O I não tem aí nenhuma alteração, né? Porque o I também não recebe acento circunflexo. O O, né? O, o som aberto. E o U também não recebe acento circunflexo, mas a gente lê, né? O U. Quando observamos os sons, né? Dessas letras A, E e O, né? Usando aí o acento circunflexo nessas vogais, nós percebemos diferença no som. O A, o E e o O passam a ter um som fechado. Então, a gente vai ler Â, Ê e O. Então, quando a gente pensa aí o nome vovó, a gente já identifica, ó, usando a técnica que a Tró ensinou, vovó. A gente já identifica que a sílaba fônica é a última sílaba, né? É uma palavra aí, oxícola. Então, vovó, vovó, o vovó que vem depois. Aí, a gente já percebe o O com o som aberto. Então, por isso, vovó, ela vai receber o acento agudo. E quando a gente fala vovô, a gente já percebe o O com o som diferente, né? O som fechado. Por isso, a U, vovó, ela vai receber o acento circunflexo. Aprovem agora aí algumas palavras para a gente observar a utilização desses acentos, tá certo? Então, vamos lá. A palavra agora é xícara. Não xícara, não xícara, não xícara. Xícara, quer ver? Deixa eu botar. E agora, a Pró tem aí alguns exemplos, né? Algumas palavras para observarmos de que forma nós colocamos os acentos ou de que forma eles aparecem nas palavras. Então, olhem só. A palavra agora é café. O que a gente escreve a palavra café? A Pró escreveu aí embaixo. Então, vocês já estão observando as letras que são necessárias, né? Para a escrita dessa palavra. E a Pró também separou as sílabas. Então, a gente já identifica que café é uma palavra de sílaba e possui aí duas sílabas. Cá e fé. Vocês conseguem identificar a sílaba tônica dessa palavra? Quando aparece o acento, ela recebe acento, mas ela não está acentuada. A gente já consegue observar que a sílaba tônica é a que está com o acento. Mas se for para nós colocarmos o acento, a gente precisa identificar qual é a sílaba tônica. Lembra aí da dica que a Pró deu para fazer essa descoberta? A menininha já está ali dando, né? É a forma de fazer isso. É chamar a palavra como se a gente estivesse falando com alguém que está longe de nós. Então, ó. Café! Nesse caso, a gente já identifica que a sílaba, né? Fé é a sílaba tônica e é a sílaba que vai receber o acento. Então, identificando que fé é a última sílaba, a gente já pacifica aí café como uma oxítona, porque tem aí a sílaba tônica localizada na última sílaba. E observando o som do E com um som aberto, ó, café, a gente já também percebe. E nesse caso aí o acento utilizado é o acento agudo. Agora a palavra é lápis. Hum, muito bem. Olhem só, a Pró também escreveu a palavra lápis e a gente já observou as letras que estão necessárias para a escrita dessa palavra. A Pró também separou as sílabas. E a gente também identifica que lápis é uma palavra de sílaba que possui aí duas sílabas. Lá e pis. Agora a gente precisa identificar qual a sílaba tônica. E aí na mesma dica a gente vai chamar o lápis, não é? Lápis. A gente já percebe aí que a sílaba tônica é a sílaba lá. E aí diante da localização da sílaba tônica, a gente também percebe que lápis é uma palavra paroxítona, porque a sílaba tônica está localizada aí na penúltima sílaba. Agora em relação ao acento, receberá acento agudo ou acento circunflexo? Olha só, lápis. A gente já percebe que o som do ar aí é um som aberto. Então a palavra lápis também recebe o acento agudo. E nós continuamos. A palavra agora é lâmpada. E a pró também escreveu. Olha só, lâmpada. Observem aí todas as letras que são necessárias para a escrita dessa palavra. A pró também separou a sílaba. E a gente já identifica que lâmpada é uma palavra trisílaba. Tem três sílabas. Lã-pa-da. Nós precisamos agora identificar a sua sílaba tônica. Então vamos lá chamar lâmpada. Automaticamente a gente já percebe, não é? Que a sílaba lã é a sílaba pronunciada com mais ênfase. Então é a sílaba tônica. E diante da sua localização, a gente já descobre que é uma palavra proparoxítona. Porque a sílaba tônica é a antifenúltima sílaba. E aí a gente lembra que toda palavra proparoxítona recebe acento. Ótimo. Mas aí o acento é agudo ou o acento é circunflexo? Vamos observar o som do ar, não é? Que é a vogal presente na sílaba tônica. Então o som do ar é um som aberto ou um som fechado? Olhem. Lâmpada. Ãn. É um som fechado. Então nesse caso o lâmpada é acentuado utilizando o acento circunflexo. E aí a gente vem pro nosso jogo, né? Treinar aquilo que a gente já está aprendendo ou aquilo que a gente já aprendeu. Então vamos dar continuidade aqui com a nossa brincadeira. Aí a trota sempre colocando links. Espero que vocês estejam aí tendo oportunidade de acessar, de brincar, de treinar os conhecimentos. E aí nem o joguinho é repetido não. Viu? Todos aí são jogos relacionados ao mesmo assunto. Mas de forma diferente, né? Pra que vocês exponham, né? E brinquem com os conhecimentos aprendidos nas aulas. Mas de forma diferente. Então aí através desse link a gente vai acessar um joguinho agora. E exercitar o nosso aprendizado sobre a classificação das palavras em relação à sílaba tônica. Então vamos lá estudar brincando, não é? Sobre a situação. Pronto. Então, ó. Lá no link que a Pró mostrou anteriormente, a gente vai dar seguimento agora observando o jogo, né? E o jogo se chama acento agudo e circunflexo. E aí tem uma série de perguntas com múltipla escolha. E a gente vai tocar na resposta que consideramos correta pra proceder. Então, pra começar, né? Como de costume, é só clicar aqui. Então nós precisamos, ó, acentuar algumas palavras com acento agudo ou acento circunflexo. Olhem só. Só o Fá. A gente já percebe que a sílaba tônica é o Fá e que tem o som aberto. Então a gente precisa acentuar aqui com acento agudo. Agora, ó, crachá. Crachá. Nós percebemos também que a sílaba tônica é o chá e que tem o som aberto. Então crachá também é acentuado com acento agudo. Olhem só. A palavra agora é você. Nós percebemos também que se trata de um oxítona, né? E a sílaba tônica é o C. Mas esse E não está com som aberto, está com som fechado, ó. E. Então a gente já vai acentuar o C com acento circunflexo. Agora é a palavra parabéns, que também aí é no oxítona, terminada em em em. E a gente já sabe que recebe acento nesse caso. Pode ser o acento agudo ou circunflexo, mas nessa situação aqui, ó, parabéns. Apesar de ter aí o som fechado por conta do som nasal, que é provocado pela presença da letra N, não é? O parabéns aí é acentuado com acento agudo. Agora aparece a palavra purê. Ó, purê. A gente já percebe também que é um oxítona, que é a sílaba tônica, que é a sílaba L. E que pelo som fechado da letra E, vai receber o acento circunflexo. Agora a palavra é a palavra crochê. Olhem só. Crochê. A sílaba tônica aí é o Xê, que também possui um som fechado e que vai receber o acento circunflexo. E agora temos aí a palavra jacaré. Olhem só. Jacaré. Uma O que cita na cante em mim. E tem aí, ó, purê, como sílaba tônica. E que o som é aberto. Então, recebe acento agudo. Existem aí outras e outras palavras para observarmos, não é? A acentuação se recebe acento agudo ou circunflexo. Mas a prova vai deixar para que vocês acessem e continuem aí com as descobertas dos acentos. Tá certo? E aí, voltando, não é? A prova se despede aqui. Espero que vocês brinquem, aprendam e aí utilize as informações para dar seguimento com a atividade. Está aí preparada para você. Certo? Nós nos encontramos, ó. Tchau, tchau.